Pessoal, Zé Mãe Dijá aqui no canal E aí pessoal, nós vamos estar aqui dando dicas para o Scar Wars E pessoal, eu tenho duas coisinhas aqui pra falar com vocês Bom pessoal, eu tenho duas coisas pra falar com vocês A primeira é que pessoal, eu gravei um vídeo com os inscritos Muito obrigada por terem participado Mas não deu muito certo O kit do trinch ficava quando você morria Que a ideia do vídeo era fazer trinch do bem versus trinch do mal Mas acabava dando um erro E quando você morria, perdia a skin, né Tipo, ficava só ele normal Ficava só com essa cor daqui E aí ficava saindo, pessoal Tá estranho, eu sei porque eu tô na conta do meu irmão Porque eu não tava conseguindo gravar de frente, né Aí pra ficar mais normal, agora meu irmão é eu Então pessoal, muito obrigada Não sabe por que participou Mas não deu certo Agradeço muito a vocês por terem participado Então, bora lá Beleza, só começar aqui E a primeira dica que eu dou é Oh, uma espada de ferro Isso é bom Uma pessoa pegar 16 blocos E a outra pegar só 8 Porque você já vai direto pro meio Beleza? Bola de fogo A minha estratégia é essa aqui, ó Pessoal E quando você não tiver bloco Você Usa a bola de fogo Eu ia usar essa estratégia Só que eu errei a bola de fogo Nossa, seu carinha tá forte Se tiver mais fraco Você corre Sim, principalmente se você tiver Olha esse carinha aqui Olha a sorte desse carinha Volta esse esmeralda Não Olha, ele tá sem sapato Olha, ele perdeu um sapato É Vai começar aqui Olha, pega os 8 blocos aí Que eu deixei Beleza? Ai, espera que ele caia A bola de fogo aqui Às vezes não cai Ai, ai Ó, você viu? Ah, morri Já noí Já? Não sei que tá com você Deixa uma pressão Ai, que susto Carinha Que eu não pego Oh, meu Deus Oh, meu Deus Peguei esse lady Não aponta Não aponta Não vou mostrar pra os carinha Nossa, peguei peitoral Ainda bem Meu pai Meu Deus Nossa Essa é de vida Hum O jogo tem derpeu E demora aí Pra vida aí Ai, quase Por que não tem uma bola de fogo? Sim Esse é o jogo Que demora pra caramba É aí Pegue o mané Sui A trepe, pessoal A trepe é uma boa Estratégia Pra quem Pede Você precisa aprender Joga a trepe no chão aí Eu tenho que esperar ele Na ponta Também Isso até já deu certo Mas para a trepe Também se perderam Boa Sim Me deu pra isso Chegar forte Tô nervosa A trepe no chão de chão de chão de chão de chão de chão Viu? Não tem calça Eu acho que tinha Só botei pra ele tomar calça Uhum Pessoal Nesse mapa Eu tenho uma Ai que raiva A gente não caiu no lado certo A gente não caiu no lado certo Sabe naquele carinha ali, pessoal? Fez ali, ó Isso aqui é uma boa estratégia pra ir pro meio Mas eu não caí no lugar certo pra ir Então Só não esqueçam de Ai caramba Olha a calça que eu falo Esse aqui vai ser o baú da sorte É É Mais ou menos É, romenda, mais ou menos É, eu passei a dica, pessoal Do Da Ederpil Acho que sim Eu falei na outra partida Eu sei lá Mas não falou Bom, se eu não falei É, a dica é Se você pegar a Ederpil Como meu irmão disse Não segura ela, não Joga ela pro meio Aê Aê Nossa, eles tinham muito Seis milhares É Muitinho Ai gente, eu não tô conseguindo subir Apenas se atrapalhou toda com o canho É Achei que ele ia ficar parado É, eu também Olha Não deu certo Ué, não deu certo Mas Caramba Eu achei que ele não jogava muito bem Eu também Não Nossa Sorry Eu achei que ele ia ficar parado com o canho GG Conseguimos Conseguimos Bom, pessoal Sobre esse mapa aqui A melhor estatística é você ir pro meio Principalmente se você cair aqui É uma boa você já ir pro meio Concorda comigo Concorda comigo, Sparta? Isso aí, pessoal Vai fazer pra É só no carinho Não Não Você não sabe Eu matei um carinho aqui Fica assim Ai que susto Eu quero me dar um treco Acabou Aqui ó As trapzinhas aqui Ó a trapzinha aqui E fica perto das trapzinhas também, né? Carinha vinha Nossa, cara Eu não tô achando nada da tipo Dual assim Eu tenho um Eita Esse carinho aqui tá de esmeralda Tem ele Não Ele caiu Pessoal Uma coisa que Eu acho que todo mundo sabe Mas caso você não saiba É Quando você mata alguém É Fica parado em cima do corpo dele Que você vai pegar os itens que ele tava, tá? Então não é só matar Que os itens vão pra você Mas eles Tão no chão Eita aí pessoal E quando eu jogo o bate-fogo na estrela Que ela me assusta É Eu dei o troco Me assusta que ela Vê Aqui ó Pessoal Viu que ficou no chão Aí Eu tenho que ficar aqui em cima Pra poder pegar Nossa O carinho quase me matou Foi salvo pela O nome É O carinho Ficou maté E uma coisa Tipo Essa é GG Não sabe Eu caí Nossa GG GG Cara Que raiva E pessoal Vai no automático Pegou a amerdura Tá com a amerdura pior E eu pego uma melhor Você já troca O jogo já troca Ai gente Não gosto muito desse mapa não O que você acha dele? Eu também gosto muito não Ficar Na verdade Ficar em todos os mapas É É normal cair gente Não se culpe por isso É Eu mesmo não me culpo Eu posso ficar assistindo a estrela Pessoal e não se preocupe se você cair com um time ruim É Time ruim é É uma coisa que Quase Tipo Não que eu tô falando Que ele cai com um time ruim Mas De vez em quando você pode cair E não tem problema É isso que eu já estou falando Pra mim Eu peguei dois Eu peguei dois arco tops Sabia? Eu também Só por Eu peguei aquele lá E depois Não Eu vou morrer Eu peguei aquele lá Que dá pra comprar E eu peguei aquele lá Que é de kit Eu acho Eu peguei o Aquele lá Que é seis esmeraldas Sei lá O normal de madeira mesmo Mas evoluído Só que acabei Falecendo Falecendo Por causa de três carinhas Que vieram pra fim Meu Deus Meu Deus Olha esse carinha aqui Travadão Coitado Estrela Estrela Ah, tô forte Com capacete de Esmeralda E o resto de Tia mãe Sozinha Com carinha em cima de você Ela tá por certo aí Deve ter roubado Uma boa pessoa É combinar o arco Com a espada E atirar No carinha aí Com a espada Ai, nossa Ai, nossa Ai, espero que isso seja gastado Pra saber Ai, devia ter jogado Bender Pill Só tem ele, né? Ah, não Falta dois, gente Gente, tem mapa Gente, tem mapa Que você ganha uma coisa Tipo, uau Mó coisa Tipo, uma Rede Page Ai, tem outro Que dá, por exemplo Um capacete De esmeralda Só uma coisinha Boa E ainda nem Ainda nem Eu tô muito assim Tá sem ele Tá sem ele Não, não tem mais um GG GG Onde vai? Ah, GG Olha onde eu fui Pode, pode Não Ele não fica preso Ele não fica preso Ele precisa de ser assim Certeza Certeza Matou o hacker Nunca me matou o hacker Ai, pode pegar Você curta Ah, toma o arco Toma o arco Tô tindo bom Obrigado Por ter deixado Pegado É, pessoal Compartilhando Eu usei tudo É, isso mesmo Se você estiver forte Tá fraquinho Igual O meu demorou pra carregar Pessoal Aí, se tente Você colocar as trevas Ou Enquanto você Enquanto você estiver fugindo Ou Enquanto você Ou você Deixar em volta No meio E aí Já sei, pessoal Deixa Um Aí, GG Deixa um baú Assim Sem nada Fica protegendo esse baú Depois deixa as trevas lá Aí você sai Aí a pessoa vai pegar E fica pra ele Você vai lá e mata Ou Deixa Uma espada jogada Pessoal E mesmo que se tiver um hack Vamos lá Persista Eu sei que às vezes é difícil É E tal Mas tipo Vai Lá vai que você consegue Igual Tinha um hacker Na nossa sala Pessoal E aí Minha irmã falou Não A gente vai conseguir Eu já tava desistindo Mas a minha irmã falou Ah não Vamos conseguir E aí ele deixou Prender o hacker Nas trevas E aí ele foi lá E conseguiu Dar um hit no hacker E conseguiu E conseguir matar o hacker Gente Ele não O carinha Mas ajudou o carinha Eu tô com pouca vida Esse carinha te matou Me tem visto E não vou conseguir Não Tô com pouca vida Vou entender que eu posso esconder Isso aqui ela é, né? Uhum Nossa gente, o ruim é que você só imita de cachê com coisas que você nem usa Ele é bom de mira Meu poço Boa Ai, eu vou morrer Eu tô mais forte pessoal, só que o problema é que ele é bom de arco Eu vou ficar correndo aqui só até eu recuperar Achei que não ia Não sei Nossa, será que fica aqui? Nossa, será que fica aqui? Nossa, será que fica aqui? Boa 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 Esse bloco vem e depois sai. Oh my god. Oxi. Esse aqui tá com o marfito da Eri e das borboletas. Eu tô vendo demais. Tá vendo demais. É o afeto do pacote, ó. Ah não. Ah não. Oxi. Será que ganhou um... ganhou um... mais força? Não sei. Mas apareceu. Acho que é porque eu toquei ela equipada. Gente! Que bom! Ai, por favor, deixa eu aproveitar. Caramba, eu nem tô forte, mas eu tava fugindo de mim. Pessoal, uma coisa que antigamente dava, mas agora não dá, é pegar itens quando você tá de longe. Dependendo da longevidade, você consegue. Mas agora eu não vejo mais como conseguir. Aí, bola de fogo. E pessoal, uma coisa. Quando você tiver... É... Ai, pelo amor de Deus. Ai, por favor, tem um bom ali. Tem uma coisa, mano. Pessoal, por exemplo, os mais fortes estão brigando. Então, você vai ficando de cantinho ali, quando eles estiverem mais fracos, você vai... É quando eles estiverem mais fracos, você aproveita e vai lá e rouba os recursos dele. Ah, ou quando estiver ali no chão, aí você vai lá e dá um lá. Pega aí. Pega aí. Ó, por exemplo, tem o curso aqui. Ó, consegui um capacete esmeralda. Boa. E eu não tô forte pra matar ninguém. Você viu? Eu quase caí. Sim. Ó, acertei. Certei não. Certei não. Certei não. Certei. Certei não. Certei. Oxe. Eu não ganhei aquilo não. Fui, fui eu. Olha lá. Uma aqui. Aaaaah. Quer dizer que eu não acertei? Eu só acertei. Ok. Tem alguma coisa no meio? Ah é, né? Esses aqui eu uso... Ai, eu não gosto desses balqués aqui no meio, eu ladrão. É, eu não gosto desses balqués aqui no meio que as suas costas ficam vulneráveis. Que susto! Você quer me dar um treco, menino? Você quer roubar minhas armas? É! Aaaaah! Desseguiu isso! Oxe, eu estava aqui primeiro. Ela roubou a minha aqui. Ela até roubou a minha. Eu aí, ela roubou a minha aqui. Hahaha Vou tomar aqui um presente dentro. Ah, a cara caiu. Ai, gente, quase que eu caio. Esse mapa tem, é bom em 2 lugares, né? É, eu meio. Só que eu gosto de pegar mais esses de cima aqui. Porque as costas ficam vulneráveis. O meu jeito. Eu vou roubar essa aqui. Você roubou? Não. Roubei. Roubado? Se você, tipo, se eu tiver quase matando e você matar, você vai ter roubado. Agora, se você matar, eu só matar. É porque você não roubou, né? Entendeu? Seria gentil, né? Alguém que tu sabe que foi roubado. Olha só. Errei mesmo. Uma bola de fogo. Moço, por favor, fique parado. Ai, caramba. Ai, que raiva. Ai, pessoal, vou ter que gastar minhas enderpeel. Só tem paciente. Vai para fujão, mas não pode escorrer. É de bola de fogo, é mágo agora? Até isso. Já tu tirou isso? De mágoa e de bola de fogo. É mágoa e faz bola de fogo. Sério? Sério? Sabia não. Eu achei que só fazia, tipo, jogava... Só. É, sai na cinderão. Márgoa de verdade. Pessoal, agora o velho está com um bug que não dá para ficar de primeira pessoa. Então, vejam a cara do meu irmão. Ó, e descobrimos aqui quem é o jogador número 1. Quem é? O xerife. E, gente, acabaram ali com... Como que é o nome dele? Ferreira. Ele terminou de fazer a espada. Pessoal, persistam no que vocês querem agora. Ele persistiu em fazer aquelas minhas espadas e agora ele está descansando em casa. Pessoal, e uma curiosidade aqui... Que depois de parar em fazer kits com, por exemplo, Bárbaro e Freia e esses kits que precisavam de espada... O ferreiro, ó, foi fora, sumiu. Só viu o alquimista... É... E os outros kits... E aí... Tipo, o Aire que é com borboleta agora é só com animais, né? Porque é pastor de ovelhas, o alquimista usa poção da natureza... O gelado usa bolas de neve e tal... E cadê os kits aqui com o negócio? Talvez quando voltar um kit com a espada ele pode. É, talvez. Aqui, deixa uma espada de presente para alguém. Ó as barras de ouro. Aqui, ó. Eu vou rolar tudo. Bom, pessoal. E aí vamos ter que acabar aqui com a cara do meu irmão. Eu sei que não quer andar muito bonita, mas... Os que sorri são os mais fortes. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like para ajudar o vídeo com os seus amigos. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e tchau, tchau!